Então a gente vai dos parâmetros, depois ele já vem para a de fase, também passa os ajustes da impedância, do valor resistivo, tempo de operação, se está habilitado. O manual é essencial para trás 48. Certo? Então na função aprofundar, é só pegar o manual e procurar. Então o Z, ZD, a configuração de impedância, a resistência, o ângulo da linha, eu passei ele para o módulo e ângulo aqui também. Porque no software da caixa de teste, eu preciso entrar com tudo com o módulo e ângulo. Ajuste. Então aqui foi 0,710. 0,710 que hoje, né? Vou tomar ele aqui de voltar para o software da Graus, eu coloco os graus aqui e vai baixar um pouquinho o valor da impedância. Acho que não estava batendo essa parte da impedância direito. Então aqui na zona 2, teste aqui, vou habilitar o quarto canal, não vou precisar agora, mas está para cima no display aqui, no cursor. Vim mesurando, vou fechar o disjuntor para tirar o alarme. Depois eu fecho aqui, eu tenho potência ativa positiva. Vou voltar aqui, instrução de teste, fechar o disjuntor. Vou salvar aqui, tá? Vou vir com o botão direito do mouse aqui, em New Test Plan. Vou adicionar New, direito. Botão esquerdo, botão direito. Então isso aqui, na zona 1, e vou fazer para a zona reversa. Ok? Vou adicionando aqui. E agora, de teste, vou copiar, vou renomear isso aqui, fase C. Então aqui vai ser fase AB. Então todos os loops aqui estão corretos. Vamos dar uma olhadinha no nosso relé aqui. Vamos botar o teste para rodar. Mas de qualquer maneira, hoje em dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um trip de cada fase, né? Fase A, B e C, para cada zona, e salvar a oscilografia. Ó, por algum motivo, a zona reversa, no loop trifásico, ela atuou com o tempo de zona 1. Tá? O controle tá certo.